No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que tu podes passar disto para isto. Olá meu nome é Tiago e vim-nos à Toca do Lobo e se ainda não deste conto o vídeo de hoje é sobre luzes. Como ter um setup de luzes para o YouTube, não só para quem está à frente da câmera, mas também para quem está atrás dela. Antes de mais não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, um comentário também, partilhar e até ativar o sininho das notificações para estar sempre a par dos vídeos que conseguem no canal. No último vídeo falei de algumas dicas básicas que qualquer videógrafo ou qualquer pessoa que tenha uma câmera na mão e esteja a fazer uma filmagem tem que ter na sua manga e no seu arsenal. E uma delas e das mais importantes era a luz. A luz pode mudar drasticamente o input de qualidade, sentimento e emoção que a tua imagem tem no frame. Independentemente de teres a melhor câmera do mundo ou simplesmente o teu telemóvel, fazer luz é quase como pintar o quadro. E, quando se pinta um quadro, começa-se sempre com uma tela branca. Ok, neste caso é uma tela preta. Vamos começar pela primeira luz, a Key Light, Main Light ou simplesmente a luz principal. Bom dia. A Key Light é a luz mais importante e a primeira luz a ligar. Ela vai iluminar maioritariamente o teu sujeito principal e a pessoa ou o elemento que tu queres que seja destacado no teu vídeo. Uma das maneiras mais cinemáticas de colocares e de utilizares a tua Key Light é pô-la a 45 graus do teu sujeito e um nível superior ao nível dos olhos dele. Um dos grandes objetivos de teres uma imagem cinemática no teu vídeo é tentar reproduzir aquilo que é mais natural. E lembra-te que o sol está acima de nós e então faz sentido ter uma iluminação acima de nós. Ao colocares a luz nesta posição vais ter um efeito muito mais cinemático, com mais dimensão e a tua imagem torna-se muito mais apelativa e natural. Este efeito chama-se Rembrandt. Uma das coisas mais importantes que tens de ter em conta quando ligas esta primeira luz é a intensidade dela e a temperatura. Se ela for muito forte vais ter o teu sujeito sobre-exposto e vais ter que regular. E isso também acontece com a temperatura. Podes mexer na temperatura da tua luz e metê-la mais fria ou mais quente, depende do gosto e também do vídeo que estás a fazer. Se a tua luz não tiver opções de configuração, podes simplesmente mexer nela, posicioná-la de uma maneira diferente até que conseguiste ter um resultado mais agradável e que não esteja a estourar a imagem toda. Podes afastá-la, chegá-la mais perto do sujeito, mas tem cuidado para não estar a iluminar coisas que não interessam. O sujeito principal é sempre a primeira prioridade em termos de iluminação. Isto funciona em termos de intensidade, mas em termos de temperatura. Podes sempre ir à tua câmera e mexer nas definições do controle de brancos. Podes aquecer mais a imagem, podes arrefecer e podes ir brincando com a tua câmera e vais experimentando até que tu aches que a tua imagem já está agradável o suficiente. Ah, mas ó Tiago, eu comecei agora a fazer vídeos e não tenho câmeras que deem para controlar essa cena. Eu estou a gravar com o meu telefone. Podes sempre utilizar o teu software de edição para dar a volta a isto. Premiere, Final Cut, Da Vinci Resolve, Filmora. Vais lá ter uma barra de temperatura no Color Grading e podes sempre ir subindo ou descendo mediante os teus gostos. E só assim a luz já está mil vezes melhor. A segunda luz que podes utilizar a ligar chama-se Feel Light. Como o próprio nome indica, é uma luz de preenchimento. A Feel Light é uma luz perfeitamente opcional e que vai contrastar com a tua Key Light. Vai estar no sentido oposto, também a 45 graus, mas com menos intensidade. Vai funcionar de maneira a tirar um pouco das sombras que tu criaste com a Key Light. Eu pessoalmente não uso porque a minha Key Light já está demasiado próxima de mim e as sombras que eu tenho deste lado já não são muitas. Portanto, eu não preciso de eliminar mais sombras. Por descada de consciência, tenho aqui a minha vitrine do lado direito ao oposto à minha Key Light, que tem umas luzes LED que vai dar aqui uma pequena sensação de Feel Light. Mas não é preciso, é uma coisa perfeitamente opcional. A terceira luz que podemos ligar chama-se Rim Light. É uma luz também perfeitamente opcional e que tem como objetivo dar destaque à nossa silhueta. Normalmente está posicionada acima da Key Light, num ângulo muito superior, a apontar para baixo. E o objetivo dela é separar o sujeito principal do background e dar ainda mais dimensão à imagem. No meu caso, eu não uso uma luz específica para fazer de Rim Light porque as luzes que eu tenho no teto já estão a fazer isso. São luzes a Xiaomi que dá para mudar de cor quando eu me apetecer. E então consigo ter este ângulo e esta luz por cima, que não vai fazer grande diferença, mas que também vai ajudar. Ok, depois destas luzes todas principais, já vimos que uma é obrigatória e as outras duas são opcionais, vamos começar a decorar o nosso frame. E para isso vamos utilizar Practicals, ou como eu gosto de chamar, Props. Quem manda aqui é o teu rosto e as cores que tu gostas mais de utilizar no teu sentado. No meu caso, como estes Practicals estão todos atrás de mim, funcionam também como Rim Lights e ajudam a realçar a minha silhueta e a separar-me do background. Tenho aqui o meu monitor secundário constantemente a passar vídeos do meu canal, que é para vocês irem me ver inconscientemente. Tenho também uma fita de LEDs que está atrás da secretária. Do meu lado direito tenho simplesmente um candeeiro com uma luz quente, que contrasta um bocadinho com o resto das cores aqui do setup. E ali atrás, junto à porta, como é uma área escura pouco iluminada, tenho lá um holofote que enriquece a imagem e cria dimensão também no frame. Lembrem-se que não precisam de ter material do outro mundo, não precisam de ter Aptures nem luzes que custam milhares de euros. Utilizem aquilo que vocês têm à mão. Lâmpadas, luzes improvisadas, nem que seja a lanterna do telemóvel. Vão improvisando e vão experimentando. Às vezes uma luz que está demasiado intensa basta virá-la contra a parede e já está a fazer um ambiente completamente diferente. Ângulos, maneiras, luzes diferentes. Vão fazer resultados diferentes e vocês vão chegar ao ponto em que vão decidir qual é que é aquele que gostam mais. E se o maior objetivo de fazer luz é tentar reproduzir a luz natural, se não tiverem nada para isso, por que não utilizar a própria luz natural? Ok, então espero que tenham gostado da minha maneira de fazer luz para este tipo de vídeos e não só. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar um like, comentar, partilhar e ativar as notificações. Até ao próximo vídeo.